O Senhor é o Senhor, Ele é sobejando, Sobre terra e céus. Alfa e o negão, Ele é o governo, Ele é a justiça, Preparo a igreja, Preparo a igreja, Preparo o meu e bem cobrado. O João viu a cidade santa nova Jerusalém, Que de Deus nascia no céu, Levará-lhe uma espada com ela para o seu corpo E onde o mundo vai no céu policia Esse aqui é o da verdade onde Deus está contando Os coelhos a me parar E eles serão o seu povo E o resto deles será com eles que será o seu Deus E Deus me parar com seus olhos Toda lágrima e na hora da morte Nem tanto, nem escuro e não vai Quem é a pareça? Quem é a igreja?